Meu bem, hoje o dia está mais alegre e o meu coração mais feliz, cheio de amor e esperança. Sinta a brisa que toca o seu rosto e deixe que leve aconchego ao seu coração. Você completa mais um ano de vida e eu tive o privilégio de compartilhar bons momentos com você. Que assim seja, por muitos e bons anos, nós dois, lado a lado, sempre felizes. Saiba que admiro sua determinação, sua força e o seu brilho que ilumina todos à sua volta. A sua alegria é a minha alegria. Sua coragem me completa e por isso sou mais feliz. Parabéns, meu amor. Desejo tudo de melhor a você e quero estar ao seu lado em todas as etapas da sua vida. Porque você já sabe, mas vou repetir. Eu amo você. 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 Eu amo você.